A Assembleia Nacional aprova na Generalidade a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Normalidade regressa aos tribunais e ao Ministério Público. África Central mobiliza-se para reforçar a segurança alimentar. O primeiro-ministro cessante, Pacalita Mossili, perde eleições legislativas no Lesotho para o seu rival Thomas Taban. A Assembleia Nacional aprovou na Generalidade o projeto de lei orgânica do Tribunal Constitucional. Este foi um dos três diplomas aprovados esta terça-feira pelos deputados. Para a ordem do dia, estavam agendados a discussão e aprovação de três projetos-leis, nomeadamente o projeto da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. A bancada da oposição defende que esta lei não reúne condições para ser aprovada, disse Jorge Amado da bancada do MLSTP-PSD. Depois de ter ouvido aqui a leitura do parecer da primeira comissão especializada sobre esta matéria, acho que estamos perante uma lei inconstitucional e que não deveria ter espaço para ser discutida, nem sequer votada aqui nesta Casa Parlamentar. Estamos cá para fazer e cumprir a lei. Acho que esta lei não deveria, não tem espaço para ser discutida aqui na Casa Parlamentar, neste momento, sem que haja devidas corrupções. Há uma contradição com aquilo que é o princípio do legislador, em criar corrupções para que haja o Tribunal Constitucional, mas a sua real, o seu real funcionamento posterior, com aquilo que está no controle da lei. Por isso que eu perguntei ao Sr. Presidente se teve em conta a recomendação do parceiro e se contactou os proponentes e qual foi o resultado. Segundo o Sr. Presidente, disse que só agora verificou, mas tristemente, tristemente agirou. Portanto, são estas questões que nós teremos que nos explicassem o que é que nós estamos aqui realmente a fazer. Nós estamos a formar um Tribunal Constitucional. Aperante país, aperante povo, nós temos problema 90 dias com situações graves do país. Nós temos problema com o Ministério Público, nós temos problema com tribunais. O Governo não já resolveu essa questão? Eu penso que o Governo não resolveu essa questão ainda. Temos condições... Nós temos problema com a polícia. A polícia está grave. Aumentaram o posto, não pagaram-lhe dinheiro até agora. Situação está grave, não pagaram-lhe dinheiro até agora. Não é que há condições para nós formarmos um Tribunal Constitucional. Temos dinheiro? Como nós sabemos, o setor da justiça, e particularmente no caso do Tribunal Constitucional, funciona como um dos pilares da democracia, e democracia e o Estado é composto pelas instituições e o seu aparato. Logo, quando se invoca a questão do tempo, o tempo é tempo e este é o tempo. Agora, falou aqui o Sr. Deputado Jorge Amado sobre a questão de inconstitucionalidade da própria lei, para dizer, em primeiro lugar, que a lei não é inconstitucional, até que a própria Constituição já nos remete para a instalação, a própria Constituição. Agora, quanto à questão de votação, que o Sr. Deputado disse que, de acordo com os proponentes, viola a Constituição porque estabelece a questão das maiorias, e é necessário dizer que a própria Constituição, no artigo 75, define como é feita as deliberações dos órgãos colegiais. E a Assembleia Nacional é um órgão colegial. E eu passo a citar o artigo 75 da Constituição. As deliberações dos órgãos colegiais do poder político são tomadas de harmonia com os princípios de livre discussão e crítica e da aceitação da vontade da maioria. Muitas vezes nós dizemos, ah, está a violar a lei. E as pessoas podem pensar que é mesmo violação da lei. Isso é uma interpretação. Alguém pode dizer, está a violar a lei, está a violar a Constituição. Numa discussão, nós dizemos uma coisa, a outra parte não concorda. A outra parte não tem que concordar com aquilo que a outra diz. Está a violar a lei, está a violar a Constituição, está a violar. A outra diz, não, eu não estou a violar, eu não estou a violar, eu não estou a violar. Qual é a saída disto? Por isso, essas intervenções aqui de está a violar a lei, está a violar a Constituição, está a violar, nós já estamos habituados. E aqui é mesmo jogo político, é passar a mensagem à comunidade nacional e internacional, que essa maioria é uma maioria violadora, quando muitas vezes não é e nem tem que ser. É uma questão de opinião de uma parte, de uma parte política, que é a oposição, quanto à questão da violação. Estavam agendados para discussão o projeto de lei orgânica do Tribunal Constitucional, lei da Secretaria do Tribunal Constitucional e, por último, a lei das custas do Tribunal Constitucional. Todos aprovados na generalidade pela maioria com 32 votos a favor da bancada que sustenta o atual executivo. No período antes da ordem do dia, os deputados discutiram algumas questões de interesse relevantes, com destaque para o resultado do inquérito sobre o consumo de álcool no país. A questão do aumento do consumo de álcool no país é de veras preocupante. A manifestação foi feita esta terça-feira pelos deputados durante a sessão plenária, no período antes da ordem do dia. Um estudo que foi apresentado por uma investigadora, refiro-me a uma senhora Isabel Santiago, que no passado, dia 30 de maio, apresentou um estudo sobre o consumo de álcool na população jovem. Quer dizer, isso, eu como jovem, isso preocupa-me. Vou só fazer aqui, enaltecer alguns dados, refiro-me a um consumo de rapazes de 58%, de raparigas de 43% na faixa etária dos 15 aos 18 anos e que bebem 39% a 45% mais do que deviam. Porém, há também um outro dado assustador. Nos jovens maiores de 19 anos, bebem mais do que deviam, cerca de 63%. Quer dizer, hoje, quando nós falamos do aumento de algum tipo de criminalidade, sobretudo a violência doméstica, é bom que tenhamos em mente a apresentação desses estudos, porque eu acredito que uma situação leva à prática da outra. Não se pode estar a acusar o champomense de estar a beber muito. Eu acho que deve-se arranjar soluções para que se trava, se ponha a cobro, se é que é verdade, se ponha a cobro a esse tipo de situação. Porque se as pessoas estão, de facto, a fazer o que os senhores dizem, a fazer exageradamente, deve ser, então, fruto da frustração, de falta de condições. E isto é culpa do próprio governo, que tem que criar condições para que as pessoas tenham outra coisa a fazer e não se mergulhar naquilo que, insistentemente, dizem que o champomense tem estado a fazer exageradamente. Outros estudos, que apontam o champomense como o segundo país de África lusófona que maior consome álcool. E acho que nós, em Santo Meio e Príncipe, nós, deputados, estamos cá, também devemos analisar essa situação, porque é preocupante. Eu entendo que é preocupante, sim, porque é uma questão de interesse relevante, sim. Porque eu entendo que eu também vi a questão para ser levantada aqui, o deputado Pedro, mas outros senhores deputados também tentaram ver a mesma situação. Então, eu acho que nós não apenas devemos relegar essa situação para o governo, para outras instituições, mas nós também, os deputados, como é um assunto preocupante, nós, deputados, teremos que ver o que é que nós podemos fazer para tentar inverter essa situação. Nós, com responsabilidade que temos, quer que já governaram, quer aqueles que aspiram ser alternativa, eu penso que nós devemos ser coerentes com aquilo que ouvimos e aquilo que nós queremos passar aos outros. E dizer também que nós, deputados, como disse aqui também o colega deputado Martim Domingos, também devemos nos preocupar e chamar a atenção à nossa população, quer sejam as nossas mamãs, tias, palaiê, quer sejam nossos irmãos, amigos e primos, motoqueiro, porque eu tenho irmão motoqueiro, quer sejam outros familiares, seja pescador ou vianteiro, que o consumo exagerado de álcool tem consequências para a saúde e tem consequências também até econômicas para o nosso país. O aumento da criminalidade também foi um dos assuntos que não passou despercebido. É preocupante, muita morte, e aí nós queremos fazer, lembrar, que já estávamos aqui, várias vezes, a falar da segurança do país. E, na altura, pensamos mesmo lembrar que há necessidade para que haja uma cadeia de alta segurança. E, certo é que há pessoas, até que não entendem pata-fina disto, quiseram, não é, interpretar da sua maneira. Mas, isso toca-nos a nós todos, é uma responsabilidade que o país tem, nós não podemos, portanto, aceitar, de forma nenhuma, que nós temos tanta e tanta criminalidade no país, da maneira em que nós estamos a viver. Portanto, convidar ao Governo para que, sim senhor, haja mão dura nesse assunto. A situação do uso das drogas em São Tomé e Príncipe é preocupante. A confirmação é da diretora do Instituto de Luta contra Estupefacientes. Ivete Lima confirmou o facto depois de uma palestra realizada no Liceu Nacional sobre o uso das drogas. A confirmação é de Ivete Lima, diretora do Instituto Nacional de Luta contra a Droga. Tem uma grande preocupação atualmente, principalmente o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo de canábis, que é o liamba, é bastante preocupante no seio da camada juvenil. E, tendo em conta, como sabemos, que mais do que 78% da população de São Tomé tem menos de 35 anos, é uma questão que temos que, efetivamente, debruçar e com muita atenção, de forma a debelar a tendência do aumento desse consumo. Alguns problemas resumem-se na utilização de drogas lícitas, como as bebidas alcoólicas, mas existem aqueles rapazes e raparigas que experimentam as drogas ilícitas e mergulham-se em grandes problemas. Os alunos, os estudantes, quando consomem droga, nós sabemos que vai haver uma total desconcentração por parte dos alunos. A memória vai ser afetada, o pensamento também vai ser afetado. Vamos imaginar, um aluno que pertence ao quadro de hora, quando ele está sob o efeito de álcool, ou ele consome isto diariamente, a sua produtividade vai sair claramente de quadro de hora, a sua produtividade vai diminuir drasticamente. Então, para os estudantes, esse é um efeito muito evidente que podem apresentar. Entretanto, mesmo quando se trata de drogas lícitas, como o álcool, o seu uso também tem provocado grandes constrangimentos na vida da juventude, e em particular, na vida dos estudantes. Nós começamos a ver que os nossos jovens começam a beber mais cedo, cada vez mais cedo, e as consequências são que mais cedo ficam viciados nas drogas, e mais cedo têm as consequências do seu uso, nesse caso das bebidas alcoólicas, das doenças que antigamente eram muito pouco manifestadas, e só normalmente os adultos é que apresentavam, e hoje nós já vemos que as nossas crianças, ou seja, nossos jovens e adolescentes também já apresentam essas mesmas patologias. Está falando de que patologia? Nós estamos a dizer, por exemplo, do consumo excessivo do álcool, do uso abusivo do álcool, do vício, e de certas atitudes que hoje nós encontramos na nossa sociedade provocadas por seu uso abusivo. Por exemplo, nós temos o estado de embriaguez, as brigas, os acidentes de aviação, dentre outras, né, que são provocados. A hipertensão também? A hipertensão arterial, que mais cedo se manifesta agora na camada juvenil. A palestra sobre as drogas foi uma iniciativa do Programa de Luta contra as Drogas, com o objetivo de chamar a atenção para os constrangimentos dos estupefacientes da vida das pessoas, no sentido de promover uma sociedade mais saudável em São Tomé e Príncipe. Os funcionários dos tribunais do Ministério Público retomaram hoje os trabalhos, depois de três meses de greve. Os gravistas chegaram esta segunda-feira ao consenso com o governo e os tribunais. Em entrevista à imprensa, o representante do sindicato, Leonardo Gomes, afirmou que até 2018 as medidas para a melhoria dos sectores serão implementadas. Foram quase três meses de paralisação dos serviços, levado a cabo pelos funcionários judiciais e do Ministério Público, segundo eles, para defender a legalidade, exigir melhores condições de trabalho e seus direitos. Vários encontros foram realizados, tanto com as altas entidades judiciais, bem como o governo, para agora chegarem a este consenso. Repercutiu exatamente na produção deste documento que é memorando de entendimento. Esse consenso significa o quê? Esse consenso significa dizer que a greve está suspensa e que tudo quanto nós, os funcionários judiciais, reivindicamos, está garantido ou está salvaguardado. Leonardo Gomes disse ainda que as medidas plasmadas no memorando estão apontadas para uma resolução a curto e médio prazo. Porque nós conhecemos as conjunturas no qual o país está atravessando, nesse sentido que o memorando vem salvaguardar essa situação, mas não para já imediatamente. Mas é um curto prazo e médio prazo. Para melhor entenderem, até o término do ano 2017. O que será resolvido a curto prazo e o que será resolvido a médio prazo? As questões atinentes a melhorias de condições de serviço, nomeadamente aquelas que estão ligadas à própria instituição, aos tribunais, estas são resolvidas a curto prazo. Aliás, há uma gestão em materialização. E aquela relacionada com o pagamento de vencimento tem a ver com o pagamento de vencimento. Esta sim é a médio prazo, tendo em conta a conjuntura que o país, neste momento, atravessa e que é de todos conhecidos. Funcionários judiciais e do Ministério Público suspendem a greve e retomam o normal funcionamento das suas atividades. A FAO vai desbloquear 4 milhões de dólares para financiar o projeto Cidade Verde, enquadrado no Programa de Reforço de Segurança Alimentar em 6 países da África Central. Os trabalhos de validação da estratégia que reúne autarcas e agricultores, horticultores da sub-região e funcionários da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura entrou esta terça-feira, no seu segundo dia. A África Central mobiliza-se para reforçar a segurança alimentar. Este programa resulta de um estudo que concluiu, em 2010, que a população na África Sub-Sariana atingirá 600 milhões de habitantes e que, por isso mesmo, este crescimento constituirá um problema sério. Das 30 cidades analisadas, 24 encontram-se na África Central e, nessas cidades, vive-se com menos de 2 dólares por dia e as crianças das regiões pobres estão em risco da desnutrição crónica, segundo o estudo. Estamos cá para discutirmos em conjunto a estratégia, a melhor que será desenvolvida ao nível da sub-região, tomando em conta a especificidade de cada país. A estratégia está baseada em cinco áreas, segurança dos recursos, o acesso à água, terra, boas práticas e os engajamentos políticos. Na reunião balança e de prorrogação do Programa de Segurança Alimentar nas Zonas Urbanas e Periurbanas e de validação da estratégia do projeto da Cidade Verde, FAO prepara-se para desbloquear cerca de 4 milhões de dólares para a sua execução em São Tomé e Príncipe, Camarões, Congo-Brasavir, Gabão, Guiné-Equatorial e Tchad. Não posso vos assegurar tão já, mas o Fundo de Solidariedade Africano colocou no ano passado e possivelmente vai colocar à disposição uma linha de financiamento de 4 milhões de dólares. Não me posso pronunciar ainda sobre este propósito, não sou decisor, mas a ideia é de dar-se continuidade aos trabalhos em curso porque os trabalhos produziram muitos bons resultados. Não podemos ficar por aí, devemos seguir e prosseguir de forma que esses países façam progresso. Moloain Ibrahim, presidente da Câmara de Funtubo, nos Camarões, com cerca de 150 mil habitantes. Este autarca fala de ganhos com a implementação deste projeto na sua região, no qual beneficiam cerca de 700 agricultores. É verdade que este projeto permitiu aos agricultores gosteiros dos estudos dos seus filhos, permitiu aos outros construírem suas habitações de uma forma geral, contribuiu para melhorar a condição de vida da população. Este projeto permitiu aumentar a produção na nossa região, isto porque o sistema de cultivo foi melhorado. No passado as pessoas faziam de forma arcaica e não tinham bom rendimento. Este projeto permitiu aumentar o rendimento. Este projeto é mais uma valia. A par dos Camarões, São Tomé e Príncipe Soma Ganhos, com apoio da FAO, trabalhos já foram realizados para a execução do projeto Cidade Verde. O Ricardo Freitas fez a apresentação do projeto aos parceiros. A FAO disponibilizou um cartógrafo que já esteve cá em São Tomé, já esteve no Distrito de Lobata, fez o seu trabalho junto às comunidades, em todas as periferias do Distrito, e aí já temos em breve uma divulgação definida onde é que poderá ser a área verde e onde é que poderá ser de facto a área para nós alargarmos a nossa cidade. Foi um pedido que eu pessoalmente fiz à direção da FAO em Iondé, que os horticultores do Lobata produzem em quantidade, o número de produtos hortícolas, mas são vendidos em água grande. Isto é, os lobateses próprios que não beneficiam do produto que é produzido em Lobata, não têm acesso. E, entretanto, eu disse à direção da FAO, na base dessa parceria, qual é a possibilidade de nos ajudar a ter uma feira, uma feira agrícola para nós vendermos nossos produtos, que fosse um mercado. E a FAO acatou a nossa proposta, já disponibilizou uma verba para que nós possamos construir, possamos construir uma feira agrícola onde os produtores, os horticultores de Lobata, produzem em Lobata e vendem mesmo em Lobata. África Central mobiliza-se para reforçar a segurança alimentar na reunião de São Tomé, onde dois programas estão em foco, desenvolvimento das cidades verdes e agrícolas nas zonas urbanas e periurbanas, com benefícios para o distrito de Lobata. Veja, daqui a pouco, o presidente da República da Nigéria vai regressar a Buja depois do tratamento médico em Londres. Bem-vindos à segunda parte do Telejornal. Na Ilha do Príncipe, mais de 20 apicultores receberam na última segunda-feira a aula prática sobre técnicas para desenvolvimento de apicultura em harmonia com a natureza e a produção de mel de qualidade. A existência desta colmeia no quintal da Senhora Minga, na localidade de Santo Antônio II, construída pelo instrutor Francisco Lopes, Há cerca de sete meses, foi o local escolhido para o desenvolvimento desta aula prática de apicultura, envolvendo cerca de 23 formandos, todos eles apicultores locais. Se repararam primeiro o mel, como é que saíram? Sim. Era mais claro ou mais escuro? Mais claro. E agora está voltando como? Mais escuro. Então, quer dizer que a mel começou a encher daqui para aqui. Esse é o mel apicultor. Claro. Assim que se tira o mel, que não há unidade, o mel de qualidade. Ouviram com atenção o instrutor e puseram em prática tudo o que aprenderam durante um mês de aulas teóricas. O primeiro passo que nós devemos dar sobre a aula prática é assim, é ter o fato que eu já lego, que vai proteger as abelhas. E nesse sentido, depois que já temos o material preparado, podemos chegar lá e tirar a parte de cima que lhe dá esse nome de melário. E depois de lá formegar e mandar todas as abelhas para baixo, porque o melário é onde as abelhas vão construir favas e vão construir o mel. E tendo em conta que já tem tudo preparado, é formegar e as rainhas, e as abelhas descem tudo para baixo e fecham a caixa. E assim conseguimos fazer o trabalho mais prático. O instrutor, que antigamente também extraía mel destruindo colmeias, atualmente é com orgulho que ensina que o convívio com abelha pode ser desenvolvido de forma sustentável. Porque a abelha diminuiu, eu também fui agressor, nós queimávamos muito. Olha, um enxame de abelha tem 30 mil abelhas, depois tem mais fêmeas, depois tem 30 mil abelhas mais novas, depois tem 6 mil larvas, depois tem essa larva pulpa, 6 mil. Você vem fazendo conta de tudo isso, num enxame, quantas mil abelhas que se queima. E vocês, como vocês sabem, como nós conhecemos, o que é que a natureza é, não é? Vocês sabem que a floresta é pulmão da nossa vida, pulmão. Porque sem abelha, sem flores, sem alimento. A extração de mel na Ilha do Príncipe sempre foi feita de forma muito primitiva. Pouco se interessava pela vida no interior dos enxames, que eram quase totalmente destruídos no momento da colheita do mel. Situação que levou as autoridades locais a traçar em um plano para a proteção das abelhas, com olhos postos na qualidade e na produtividade de suas colmeias. O que é que nós constatamos anteriormente? Era extraído a qualquer maneira, como disse o técnico, a qualquer maneira isto abatia as abelhas, arriscava-se mesmo por a forma de extensão da espécie. Além disto, nós também temos outra preocupação, que é mel de boa qualidade. Mel de boa qualidade. É preciso as pessoas que lidam nesta matéria terem essa formação. A formação, que tem a duração de dois meses e com término previsto para dentro de 30 dias, surge no quadro das formações implementadas pelo Governo Regional e o Centro de Formação Profissional de Budubudo, inseridas no âmbito do aperfeiçoamento profissional que decorre anualmente na região autónoma do Príncipe. E é desta forma que colocámos o ponto final a esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri